Uma geração de ouro está indo embora. Nós estamos indo embora. A geração de ouro, de 40, 50, 60, 70, está indo. E agora, quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo, nós que temos mais de 40, 50, 60, 70, somos uma geração única e mais compreensível. Porque somos a última geração que ouviu seus pais, avós e tios. Também respeitamos os pais, professores, pessoas mais velhas e amávamos de verdade. Não tínhamos apelidos e não era desrespeito. As músicas que ouvíamos não agrediam. Nós atravessamos a era do rock e pop, os top hits, viagem à lua, muitas guerras que não eram nossas. Crescemos protegidos pelos militares. Estudamos em escolas públicas e faculdades. Não havia plano de saúde. Brincávamos no carnaval dos clubes. Havia baile de debutantes. Tínhamos dois meses de férias. Namorávamos e muitos de nós se casamos com a primeira namorada. E estamos casados até hoje. Somos uma edição limitada. Somos menos. Aproveite enquanto você pode. E tenha em mente que deu muito trabalho para construir o mundo que hoje está sendo destruído por falta do que no passado tínhamos em abundância. Essa mensagem é dedicada aos quarentões, cinquentões, sessentões, sessentões, não para que se entristeçam, mas para que se sintam privilegiados. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal